Olá, meu povo lindo! Vim desejar um feliz Natal para todos vocês, meus amados. Que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe seus lares, seus familiares, que dê muita paz, saúde, prosperidade, que o ano 2023 chegue com muita, muita vontade de viver, de lutar, de correr atrás, de alcançar, de presentear, de receber, de ofertar, de compartilhar. Foi um prazer, gente, ter todos vocês aqui esse ano de 2022. Foi um prazer imenso. Em 2023, quero muito mais, quero oferecer muito mais a vocês, muitas artes, muitos compartilhamentos. Muita coisa boa vai chegar com fé em Deus e eu estou com toda a energia, toda a força para compartilhar mais uma arte com todos vocês. Que Deus abençoe a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo!